Boca caboclo, salve todas as caboclas! Jurema tem pena de mim, oh Jurema, oh Jurema, Jurema tem pena de mim. Oh Jurema, oh Jurema, Jurema tem pena de mim. Jandira, caju, cabelo, marosa, e a ara no peito, jasfim. Jussara é uma linda capopla de pena, Jurema tem pena de mim. Jussara é uma linda capopla de pena, Jurema tem pena de mim. Oh Jurema, oh Jurema, Jurema tem pena de mim. Oh Jurema, oh Jurema, Jurema tem pena de mim. Oh Jurema, oh Jurema, Jurema tem pena de mim. Oh Jurema, oh Jurema, Jurema tem pena de mim. Oh Jurema, oh Jurema, oh Jurema tem pena de mim.